Olá, meu nome é Alex de Souza, sou professor de teatro no Ivesque Campus Florianópolis e coordena o projeto de extensão Laboratórios de Técnicas Teatrais, o LAT. Este projeto foi aprovado, sem recursos, pelo edital Proex nº 34-2019, projetos de média duração para o ano de 2020. O LAT é um espaço voltado aos iniciantes da arte teatral, no qual trabalham-se bases conceituais e técnicas necessárias a quem quer fazer teatro, atendendo à demanda da comunidade na oferta de cursos iniciais de curta duração de técnicas teatrais variadas. Dentre os principais objetivos do LAT estão Proporcionar iniciação e complemento à formação teatral para a comunidade interna e externa ao Ivesque. Ofertar cursos de curta duração de técnicas teatrais, com técnicas de atuação, de direção, de iluminação, de cenografia, entre outros, de acordo com a demanda da comunidade e disponibilidade das instituições e profissionais parceiros. Colaborar com as ações de permanência e êxito entre estudantes do Ivesque. E democratizar o acesso à produção e fruição de trabalhos artísticos, estimulando a formação de público nas artes. O LAT hoje é uma junção de outros projetos que já ocorreram no Ivesque Campos Florianópolis na área de teatro. Um destes projetos, que hoje é contemplado pelo LAT, é aquele que iniciou no ano de 1998 sob o nome Oficina de Teatro do Grupo Boca de Siri. Essa oficina foi criada na época para atender justamente aquelas pessoas que não tinham nenhuma experiência com teatro e queriam se iniciar no fazer teatral. A Oficina de Teatro do Boca de Siri permaneceu com esse nome de 1998 até o ano de 2015. No ano de 2015, foi então elaborado um projeto à parte. Agora, já desvinculado do Grupo Boca de Siri, o projeto chamado Laboratório de Iniciação Teatral, que foi coordenado e conduzido pela professora Tânia Meyer do ano de 2015 até o ano de 2019. Outro projeto de extensão, que hoje é abarcado pelas atividades do LAT, foi o Laboratório de Teatro de Objetos, um projeto que existiu no Ivesque Campos Florianópolis entre os anos de 2016 e 2017, e que visava atender uma demanda da comunidade de atividades de formação relativas ao teatro de animação, e nesse caso especificamente ao teatro de objetos. A existência deste projeto de extensão, do Laboratório de Teatro de Objetos, teve como consequência a criação de um curso FIC, que foi o curso de formação inicial em teatro de animação. Então, considerando que o projeto dos Laboratórios de Técnicas Teatrais é conceitualmente mais amplo e com a capacidade de abarcar ações de extensão no campo do teatro, que já foram realizadas, e outras possibilidades que nós ainda podemos realizar dentro desse projeto de acordo com as demandas, nós estruturamos para o ano de 2020, inicialmente, considerando que teríamos um ano letivo normal, presencial, com a divisão em alguns módulos, que nós ofertaríamos durante esse ano. Então, um dos módulos seria o Laboratório de Improvisação e Jogos. Um outro módulo seria o Laboratório de Iniciação Teatral. Um terceiro módulo seria o Laboratório de Formas Animadas, e um quarto módulo chamado Laboratório de Luz para a Cena. Cada um destes módulos, como nós chamamos, trataria, então, de um tema específico, ou de uma técnica específica voltada ao fazer teatral. E a seleção destas determinadas técnicas, trabalhadas em laboratório, veio por conta da demanda comunitária, que nós recebemos com bastante frequência. No entanto, com a suspensão das atividades presenciais no Ivesque Campos Florianópolis, desde o mês de março de 2020, nós tivemos que reorganizar o projeto do LAD. E todas as nossas perspectivas de trabalho presencial, trabalhando naqueles diferentes módulos que nós havíamos previsto, tiveram que ser, então, de uma certa forma, reorganizados e realocados para essa nova realidade que nós vivemos agora, com as atividades mediadas por uma tela de computador. Então, pensando nessa perspectiva, e procurando atender ainda, da melhor maneira possível, o nosso público, que é o de pessoas que procuram se iniciar no teatro, nós elaboramos uma parceria entre os projetos de extensão Laboratório de Técnicas Teatrais e Grupo Teatral Boca de Seri, junto com artistas e pesquisadoras convidadas de outras instituições, de outros grupos teatrais, que pudessem colaborar e fazer o que nós estamos chamando, então, de conversas iniciais. Essas conversas iniciais são lives que nós realizamos, então, são conversas realizadas pelo canal de YouTube do Grupo Boca de Seri, são transmitidas ao vivo e a gravação dessa conversa também fica disponível depois para o público. As conversas acontecem sempre no último sábado de cada mês, um sábado à tarde, às quatro horas da tarde, e a cada mês, cada convidada que vem conversar com a gente, traz, então, uma abordagem de uma determinada técnica teatral. Nós tivemos, no mês de agosto, por exemplo, a conversa inicial chamada Gambiarras de Luz para Lives. A nossa convidada foi a iluminadora Natasha Leite, que é técnica de iluminação da Universidade Federal do Pará. Nós tivemos, no mês de setembro, como tema, o Teatro de Sombras em Miniatura, com a artista e pesquisadora Daniele Viola. Nós teremos, neste mês de outubro, agora que está sendo feita essa gravação, a convidada Liz Kriski, que vai tratar, então, dos atores, bonecos e a construção da presença simultânea. E, para finalizar esse ciclo de conversas, nós teremos, então, no final do mês de novembro, a convidada Isabela Spigolon, que vai tratar do improviso e da comédia stand-up. Essas conversas iniciais têm sempre uma mesma base estrutural. Nós convidamos um artista, alguém que tenha um bom conhecimento na área que será tratada em cada conversa. Essa convidada faz um apanhado conceitual, traz informações de base para quem quer conhecer determinada técnica teatral. E, junto com essa convidada, nós temos sempre a participação de dois alunos ou alunas que participam, já, das atividades teatrais no IFSC. Nós atendemos, então, desde 1998, pessoas da região da Grande Florianópolis. E, agora, nós estamos alcançando pessoas de todo o país. Nós temos uma estimativa de aproximadamente 20 pessoas acompanhando, em tempo real, cada uma das transmissões que nós já realizamos. e já temos aproximadamente 120 visualizações em cada uma das transmissões que nós já realizamos, depois que elas ficam gravadas e disponíveis no canal do YouTube. Então, isso tem trazido uma característica muito interessante para nós, inclusive, repensarmos o como nós podemos alcançar o nosso público, o como nós podemos disponibilizar aquilo que nós temos em mãos, já desenvolvido ao longo de 25 anos de atividades teatrais no campus Florianópolis. Então, essa forma de compartilhamento, ela tem alguns pontos negativos, como a falta de presença, porque isso realmente altera toda a dinâmica do fazer teatral, que é presencial, é ao vivo, é em tempo real, exige o contato do público, mas que, por outro lado, tem trazido também pontos bastante positivos para o desenvolvimento das atividades que nós temos hoje. E, para finalizar, eu quero deixar aqui o convite para que as pessoas que estão, neste momento, assistindo este relato das nossas atividades dos laboratórios de técnicas teatrais, que nos sigam pelas redes sociais, que acompanhem as nossas produções e que, assim que for possível, voltar às atividades presenciais e que também estejam à vontade para se iniciar teatralmente pelos nossos módulos que nós voltaremos a ofertar em algum momento mais propício. Então é isso. Muito obrigado e até mais.